Bem-vindos ao CST dos Sinistros. Olá. Todo mundo veio para a entrevista? Eu também. O que você dirige? Eu tenho uma bicicleta jato. Já pode entrar, Sr. Gru. Ah, que bom. Ótimo. Vamo'nóis. Distintos vilões, eu me chamo Gru. Parece que estou falando muito alto, embora a distância entre nós não seja justificativa para isso. Você acha realmente que uma criancinha pode ser um vilão? Sim, eu sou muito malvado. Nem pense em mexer comigo. Volte depois que fizer alguma maldade que nem pressione. Ele pegou a pedra! Olha lá o ladrãozinho! Go, go, go! Cuidado! Cuidado! Otto, leve a pedra para os poderijos. Eu vou distraí-los. Ilumination apresenta... Ilumination apresenta... Não! Deixa comigo! Esse é o melhor dia da minha vida! O garotinho aqui acabou de roubar uma coisa dos piores vilões do mundo! Hora de atacar! Agora eu serei um super vilão! Eu só preciso do Otto. Onde é que tá Otto? Sim, 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 sim! Eu não posso parar de lá, puta! Você está querendo me enganar? Otto, cadê a pedra? Uh, veja a história! Volca-le D'Androf, quando le pari-pari-mener... Ilumination apresenta... Ah! Ah! La papicuarelle! Ah! Oh, no! La partida! La bola! Passa, ele amigo! Dole, podo stopar! Machu! Lagueta! Ah! Papagato! Palentino! Ah! Ela! La punela! Oh, la, la! Le pelo belissimo! La quinto! Topissimo, no? Tá dizendo que trocou o meu futuro por uma pedra de cimação? Aaaaaaah! Siiii! Aaaaaaah! 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 Eu não quis assustar vocês! Falem! Cadê o Gru? Aaaaaaah! Em Júdio nos Cinemas!